Olá a todos vocês, como é que vocês estão? Quem nos fala é Filipe da XJ6 Portugal, aqui desta danada, chamada Branquinha Isabel. Espero que vocês estejam aí todos, que ótima saúde, está bom rapaziada. Quem chega a ir de novo. Inscreva-se. Eu me subscrevo de volta e é nós, estamos juntos, está bom. Obrigado aí a você que assiste o meu vídeo. Brother, sujou. Sujou. Aqui os nossos grandes amigos. Boa tarde senhores, tudo bom? É isso aí, boa tarde. E aí... Aos companheiros da BTR... E aí um abraço para vocês... Estão aí a fazer o trabalhinho deles... Vamos devagar que já está frio... E aí... Ainda não são três horas da tarde, já está tudo um briso meu... Está uma brisa fodida... E aí alguns sítios... E aí alguns sítios... Que nem seco está a estrada... Pronto... Pronto... É isso aí... A passeada... Meus brothers... E aqui mais um videozinho... Do Filipe da XJ... Fica aí um chico coração aí para todos em geral... Olha que parque aqui bonito... Não é? Posso parar... Isto é bonito... É do verão... Brother... Isto é bonito... De verão... Mas de verão... Só se for no mês de Maio... Bom... É isso aí... Olá Sombra... É isso aí... Senhora Cixata... É isso aí... Que tal... Que tal... Maluc... Háááááááá... Se aqui só no passeio, aproveitar aqui os últimos cartuchos com o XJ... Não sei se irei filmar mais algum videozinho até lá... Está bom... daqui a 3 dias a gente já vamos embora... Mais 3 dias aqui com o XJ e é isso... A Ponteira Vermelha está lá parada... Mas para que a lente não vá às vezes a ver para ela... O esqueta... O raio da câmera... Fica aí um abraço aí em geral para todos vocês... Todo você que é meu inscrito... Um grande abraço de coração... Está bom... Salve aí para o Brasil... Tenho aí muitos inscritos que estão pelo Brasil... Obrigado Brasil... Somos todos humanos... Portugal e Brasil juntos... Certo... Bom... Vou desligar mais este videozinho... Talvez filmarei mais um... Não quero passar meu senhor... Obrigado... Está bom... Rapaziada... Até o próximo... Fiquem bem... Obrigado aí a você que vê o meu video... Ou os meus videos... E agradeço aí de coração... Está bom... Tchau tchau...